E aí Falou minha vida Eu era pra ter caído em campos fatais Depois eu pensei em fontes salgadas Depois aqui, depois aqui Agora o que? Nossa, que gráfico é esse? É, é caro Ai meu jogo, vai largar tudo Ah não, esse gráfico não larga Olha só Um lugar pra mim cair onde eu não vou largar Ele vai cair aqui Eu tô com duas AK Eu tô com duas AK Eu tô com duas AK Uma AK e uma AK Nossa, vem pra trás aqui pra mim É bem aqui É bem aqui É bem aqui É bem aqui Nossa, bugou! Oh, bugou um negócio Ah Eu cheguei embaixo Eu tô mudando Eu tô com duas AK Eu tô com duas AK Agora eu vou ir Uhhh Uhhhh 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 Demência Oi, você tem demanso? O demôncio Ai, eu tenho de mim Tenho Eu vou tirar as outras caras e me vim Eu vou tirar as outras caras e me vim Caralho, manda só mais calabona Nossa Nada Vai ter um headset de vessel aqui Depois de Depois de Eu falo isso de novo, eu falo Faça que nem Que nem que você Que você fez com o zumbi Que? Não sei Tô morrendo Você não tá menos bom não? Olha aqui Entrada na pizza Pega 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 Nossa É o maior de lentes parece Eu fui o material de certo Tô com 30 de material Não 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 Vou pegar as munição Vou pegar as munição Dá pra Usar a fenda Do lado Caraca Máquina De venda De venda lendária De venda lendária O que você achou O que você achou? Achou também? Tá bom, eu vou voltar Eu vou voltar Pelo menos Pelo menos eu não vou ter que pagar Pelo menos eu não vou ter que pagar Pagar tu vai ter que pagar um x-lo pra mim Nossa Nossa Agora tá fenda Fenda Eu te pago com uma cura 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 Curar o câncer do Miguel Que grito Máquina Aquelas Ou Seja Eu não fui no Cable Se eu fui fazer porco Mas Um boss Faria Aqui ó Só que eu não sou um boy Um boss Um boss Então eu não vou fazer É, Adriano Eu tô fultuando, eu sou o Batman O mundo está te recompensando pelo seu multirrobato. Eu estou voando que nem o Batman, eu sou o Batman, Henrique. Eu estou fora aqui, você não bate. Eu quero ser o meu Batman, eu estava gostando do seu Batman. Aqui, eu sou o Batman. Ai, que susto. Maquinagem de venda. Vendária. Uma doze. É a única boa. Eu não tenho a doze. Que que tem a tampa ali? Eu tinha doze, amiga. Ah, então... Olha, Scar. Chegou perto. Chegou perto. Olha essa arma. Como que você ia perto? Vai ter uma Scar bem ali. Eu vou marcar. Ali vai ter uma doze. Eu vou voar ali. A gente vai ter uma doze. Só para enxergar. Eu não sabia, mano. Um evento aí você tem... Uma hora, dezenove minutos... Dezen... Não. Um dia, dezenove horas, quarenta e um minutos, cinquenta e três segundos. Se fosse uma hora, eu não ia parar de jogar Fortnite por nada. Um segundo. Ó, tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí. Parte de você aí. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Trinta e nove. Vem um cara ruxar no meu amiguinho? Ai, lag que deu. Para lá. Eu sou mais mania do mundo. Com o pé, na moral. Então? Batei. A primeira vez que eu quero ver. Eu sou a bola de alta. Cura, cura. 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 O que é? Cura, cura. Cura, cura. Cura, cura. Cura, cura. Cura, cura. Ai, eu vou sem querer. Tem cara lá. Tem mais uma municiel na nossa do Batman. Vamos nos tretar, vamos nos tretar. Vamos nos tretar. Tem uma municiel na nossa do Batman. Ele morreu. Ele não morreu direto, então a minha vida ia ser. Tá? Aham. Eu acho que é o amigo dele que tá te tratando com esses outros caras. Aham. Ó, tem um cara ali fugindo, velho. Vê lá, bora usar bate-ranha aqui, velho. Aranha. Eu tenho um bate-... Vai ser a aranha. É a aranha. É a aranha. Bate a aranha. Tá. Ai, não é que eu já tô indo por... Por fork. Bate a aranha não alcança. Ai, alcançou. Matei um. Morre para o atleta. Cuidado para o atleta. Cuidado para o atleta. Atleta, atleta, atleta. Atleta, atleta. Ah, mano, o cara acosta. Como é que você consegue, Maria? Como é que você consegue, Maria? Eu amarei um atleta. Não, mas não. Não, mas não. Boa! Nossa, jogou muito, velho. Ai, como que eu fiz isso? Eu quero pegar a rocha. Eu falei para você que... Eu estou falando para você que eu estou jogando bem com essa doce. Eu quero pegar a rocha não, velho. Se quiser pegar a rocha. Se quiser pegar a rocha. Vou pegar... Nossa. Vou pegar... Aí está aí. E a Scar? Pega a rocha. Pega a rocha. Ah, não tem um isso. Meu Deus, boludo. Tá bom? Aqui. Ah. Estou com 999 de... De coisa. De madeira. De coisa. De madeira. É, é. Estressar. Um, dois, três. Um, dois, três. Oh, mais um, dois, dois, dois... Oh, mais uma coisa de haute aqui. Oh, essa não. Eu peguei. Eu não sei o que quer, então eu vou levar. Oh, o quê? Ah, esse negócio aqui é... Essa é essa bolinha? É. De proteção, né? Os caras não podem atirar, se ele ver. Tem uma cara ali. Nossa, me prendeu aqui Ah, ele foi pra trás Fugindo Se tivesse um bateado ali Agora seria ruim 32 no shield 31 no shield 6 mini shield O batearangue está acabando Tem mais bala de coisa? Tem 3 Tá bom, já vai completar a minha Ah, não, nem precisa completar Ah, não, preciso assim Sobrou aqui uma Sobrou uma, acho que eu lembro Sobrou uma Sobrou duas Esse jogo é o batearangue, meu Acabou, meu Tá quase, né? Falta 3 Nossa, falta 3 O meu falta 0 Eu acho que é bom, já acabou Acho que, ah Não tem, bacarangue É batearangue agora, é batearangue Tem pouco vai ser bacarangue, depois vai ser bate-hobby Aí você falou, batearangue naquela hora mesmo Falei 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 Nossa, agora a indie game está lagando É que é muito feio Tá silenciada Essa safe está muito pequena, eu estou achando A indie game Eu estou com ar Eu estou com ar E não usa bate-aranha, porque eu não tenho bate-aranha Eu também Eu vou ensinar em paz Você é louca? Dois duvos lá, velho Melhor eles morrem Eu vou ensinar em paz Vou pegar um pouco do material também O que é isso, mano? O que é isso, mano? Tem alguma coisa aqui? Nossa, está lá dentro pra mim Ah não Tem algum negócio aqui nessa perna pra mim Eu cheguei perto e fiz uma missão É a missão de visitar um corpo de um esqueleto Um corpo de um esqueleto Um corpo de um esqueleto Ó, vem aqui Bora quebrar as suas casas Quebra aí? Quebra aí? Agora ó Eu compro aqui Eu não faço isso Não faço isso Não faço isso Não faço isso Acima de metal Espera aí Eu também vou conseguir então Tem cara voando Tem cara voando Tem cara voando Eu tenho duas Trap e cinco Kicante Vou equipar o Kicante Porque eu vou usar com certeza mais Kicante do que a Trap Mas o cara chegou O bom é que nós não está muito alto, tipo, nós não vai tomar nada. É que tipo, nós não está muito alto, que isso é bom. Deixa eu ver o que traz. Parece que não tem cara lá na outra montanha. Esse sim é um default. Não, naquela de trás. Ai, da raiva desse barulho de cara voando, da agonia. Que susto. Acho que estão chegando aqui nós agora. Não dá muita cara. Não vou dar muita cara. O cara tá vindo. Ele vai quebrar eu acho. Deixa eu ver o cara que tava aqui. Fazer uma box pra mim aqui. Abre aqui pra mim. O que? Deixa eu ver. Ok. Nossa, errei ainda. Acertei. Dá as balas aí. Agora vou precisar dela. Eu não acho. Eu não tenho. Eu preciso encender a mão só um pouquinho. Cara, eu tô ouvindo. Cuidado. Meus metas estão acabando. Ah. Eu vou dar uma olhada aqui na minha parte que eu fiz da box. Você não tá lá na minha parte que eu fiz da box. Vem aqui ó. Hum. Vai subir. Aí, aqui ó. Aqui já é lá. É que não tem como o cara quebrar porque metade do chão tá nesse carro. Onde que você tá? Abaixo. E aí tem os eu tenho só e aí 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 alguns parceiros Nossa que é ninguém Nossa que triste Eu da esperança de cair uns 10 cara de lá Eu tenho um jump Eu tenho 5 5 5 quicante 5 Pronto Você viu né? Que tinha um cara aqui Sim Matei um sniper Boa Derruba ali! Derruba ali a frente! Tem cara vindo por trás! Mas tem um cara lá atrás, irmã! Boa! É nóis ou Maduro aqui? Mas tem um cara lá atrás, irmão! O outro devem tentar! Caríssima! Boa! Filiada! É escuridão! Boa! Onde está acabando material dele? É legal! Fadi! 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 Abre! Boa! Boa! Aí, moleque do...